Fala aí, meus considerados, como vocês estão, meus chegados? Estamos aqui com o Portão do Balde, Portão do Balde 3, Portão do Balde 3... E aí, meus manos, como é que vocês estão, hein? Eu espero que venha, meus jogadores de monge estressados, tão de boa. Hoje a gente tá aqui, como eu já disse, Portão do Balde 3. E hoje a gente vai ver o que dá pra fazer, cara, porque a gente simplesmente resolveu tudo que dá pra fazer aqui na Umbra Terra. Umbra Terra? Caraca, mano, eu tô há uns 20 episódios falando Umbra Terra, Umbra Eterna, meu Deus do céu. Mas vai ficar Umbra Terra, mano. Ó, reserva de pobre. A gente não tem mais como fazer, tá vazio aqui. Não tem mais, os caras. A única coisa pra gente fazer aqui seria matar aquele bicho de lava. Mas, na moralzinha, não vou, velho, não vou. Vamos fazer um teleporte aqui, porque eu quero ir... O bichinho, ele teleportou junto? Pô, mano, não, aí é vacilo, velho. Aí é vacilo. Dá pra dispensar, eu vou dispensar ele, mano. Cadê ele, velho? Não creio, não creio. Dispensar invocação. Caramba, mano, o bicho vacilão, velho. Achei que ele teleportava junto. Mas então, mano. Caraca, ele teleportou tocando. Então, meu povo, vamos invocar aqui. Vai lá, invoca o bicho de novo. Então, meu pessoal bonito. A gente vai... Ir pra... Pras montanhas. Porque a gente pegou num outro episódio... Um... Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando a gente matou o... Nery. Acho que era esse o nome dele. Nery, Nery. Cadê? Alguma lanterna de pó de pixie? Acho que era isso. Rapaz, não tô encontrando não, meu povo. Não estou encontrando. Isso me chateia. A gente pegou um item aqui dele. Que era... Aqui, ó. Lanterna de lua quebrada. É... A gente não consegue usar. Porque olha aqui, ó. É impossível de ser consertado. Eles estavam falando que tinha um pó de pixie e tal. Que deve ser tipo uma fada. Pelo que eu tô entendendo. Só que a gente não... A gente deu uma volta aqui. Deu um rolê em tudo por aqui. E a gente não encontrou lugar nenhum que podia ter uma fada, né? Então, basicamente a gente não tem o que fazer. Tem um elevador... Opa! Uma carta amassada. Vamos ler. Uhum. Tá bom. Tá bom. Um broche também. Um emblema. Acho que eu não sei o que é isso. Menos mal. O que que... A gente teria de opções? Aqui em cima tem um elevador. Que ele leva pra... Que é a travessia. Passando pela ombra terra e por ali. Só que o problema é que a gente não tem esse pó de pixie. Eu não sei onde aquilo vai deixar a gente. E eu já comentei com vocês que a gente vai pro... Olha só. Várias coisinhas legais. Então, eu já comentei com vocês que a gente vai pro... Pelas montanhas. Então, eu acredito que aqui por baixo, aqui pela ombra eterna, a gente vai sair no mesmo lugar. Dá pra abrir? Dá. Ó, o elevador tá aqui, ó. Vocês tão vendo? Tá bem aqui, ó. Eu acho que eu vou... Cara... Provavelmente vai aparecer a mensagem, né? Vai aparecer a mensagem que a gente tá indo pra um lugar difícil, né? Um lugar de difícil acesso. Mas, cara... Na moralzinha, a gente nem tem aquele pó de pixie, nem nada. Mano, nem compensa a gente vir pra cá. Vamos pra passagem da montanha. A gente já pegou tudo que dá por aqui. Talvez, se pela passagem da montanha, a gente ainda... Provavelmente não vai dar pra voltar, né? Mas aí a gente dá uma olhadinha direito. Cadê? Passagem pela montanha. Pinhaço beira da estrada? Tá, tá. Cara, não sei. Acho que é aqui. Repouso de... 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 Valken. Deve ser isso. Então, a gente vai... Vai vir pra cá. E vamos pegar a passagem pela montanha. Porque simplesmente não tem mais o que fazer, saca? Não tem mais o pessoal vendendo as coisas lá embaixo. Talvez tenha no... Nesse aqui, na colônia de Miconidio. Mas eu já tenho uma certa quantidade aqui de itens. Cara, se bem que seria uma boa vender, né, mano? Seria uma boa. Vamos fazer isso aí rapidão, velho. Colônia de Miconidio. Porque aquela mulher lá, ela vende uns negócios da hora. Ela tinha muita poção antes. Então, vamos só vender pra gente ir pra aquela passagem na montanha com algumas poções. Eu preciso também encher a vida. Ó, eu tenho pouca. Tenho uma daqui, tenho uma daqui. Acho que eu vou usar falando nisso. Eu vou usar essa aqui. Aí, ó. Encheu tudo da vida. Já era. Agora é só eu vim naquela moça que vende os negocinhos. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Vamos vender, porque olha aqui, mano. A gente tá cheio de coisinha podre. Tá cheio de... Os pergaminhos. Tá cheio de espada curta, inclusive. Então, eu não vou usar pra nada, mano. Na moralzinha, eu nem penso em usar pra alguma coisa. Cadê? Ó, ela aqui, ó. E aí? E aí, mano? Vem cá. Tá bom. Pula, pula, pula. Mostra que tinha tempo pra vender. Vamos pegar aqui essas coisas aqui que é lixo, ó. Tipo isso aqui, ó. Incenso. Essas coisinhas. Cara, eu consigo clicar em tudo? Clicar... Não. Tem que clicar assim. O pior é que eu tirei tudo... Tudo essas coisas, né, mano? Tirei tudo da algebeira. Eu tenho que ficar vendo o que cada coisa faz. Sapato, não quero. Martelo também, pode vender. Vela. Mano, por que uma vela é diferente da outra aqui? Por que uma tá em chamas e a outra tá apagada? Vai lá. Eu não vou vender isso aqui, não. Ele deu um comentário ali. Talvez seja alguma coisa. Ah, eu tenho um negócio de adamantina aqui. Um metal antigo usado. Tá muito pequeno danificado. Para ser de qualquer utilidade. Eu poderia vender também. Mas eu vou deixar guardado. Vou vender aqui. O que mais que dá pra vender? Eu não vou vender livro, não. Vou vender as arminhas aqui. Vem lá. Pronto. Aqui pra baixo é só as coisas podres agora. Não. Pô, vendi um negócio aqui, ó. Tá, devolve meu vinho. Aqui os cogumelos podres. Outro cogumelo podre. O que mais? Essas máscaras aqui eu não vou vender, não. Anel, vende. Deixa eu ver. Tem mais nada. Tem mais nada aqui que compensar. Ah, tem sim, ó. Onyx. Será que essa mulher tem dinheiro pra pagar a gente? Tomara, né? Uma pérola. Também não quero uma pérola. Se bem que uma pérola... Eu não sei se vou precisar lá pra frente. Eu só achei uma até agora. Então é isso. Vai lá. Olha, lá tinha grana. Vende aí. O que é isso? Toxina de verme púrpura. Reveste sua arma com uma toxina. Bom. E é só 19. Vou pegar. Tinta, não preciso. Armadura pesada já tem uma boa. Esse aqui é da mesma coisa. É a mesma armadura até. Uma colchumada, não. Não preciso pegar mais nada daqui. Talvez o de saltar pra situação. Um negócio situacional. Esse aqui eu nem consigo usar. Tá. Vamos ver só as poções dela, então. Mano, todas as armas que eu tinha eu tô vendendo pra essa mulher. Vamos pegar aqui também. Vamos pegar a poção de leitura de mente. E as coisas de ladino. Não, não quero isso não, pô. Quero as ferramentas de desarmar a armadilha. E as de ladrão. Tá. Essas outras poções aqui nem compensa pegar. Já era. Acho que a gente já tá bem... Tá bem servido aqui. Tem um outro cara também, não tem? Tá bom. Valeu, moça. Acho que tem um outro cara aqui em cima que ele vende também. Aqui, ó. Ele vende aqui, ó. Vamos indo pra lá. Ó, ele ali, ó. E aí, meu mano? Acho que eu não tenho nenhuma missão. Opa, já ia explodir aqui. Caraca. Nem vi. Tá, caçando com o melo. Fez alguma descoberta? Cara, me vende primeiro. Tá bom, tá bom. Me vende primeiro, depois a gente conversa. Sempre que você queimar um alvo, ganha calor por dois turnos. Quando o portador obtém carga elétrica, também ganha três pontos de vida temporário. Ah, isso aqui é pra combar com aqueles negócios elétricos lá. Vamos comprar. A gente consegue fazer um combo legal. Um cajado que dá uma flecha? Parece bom. Mas eu tô mais interessado nas poções. E vou pegar também um pergaminho de revificação. É isso. Mas eu... Putz, eu não vou ter gold, mano. Ô, cara. Aí tu... Aí tu me quebra, né? Aí tu me quebra. Vou ter que devolver os... Os pergaminhos aqui. Vamos lá. Quanto que eu tenho? Nossa, só tenho isso de gold? Nossa, mano. Ah, tá. Agora tem, agora tem. Hum, ok. Não vou conseguir pegar nada aqui de útil. Quer dizer, essas coisas são úteis, mas eu não vou pegar o pergaminho. A gente vai ter que, então, simplesmente não morrer, meu povo. Beleza? Caraca, eu não vendi as coisas dos outros pessoal, né? Volta aqui. Volta aí, tá bom? Vende. Cadê? Um brau? Mano, a foto dela ficou muito doada, assim. Óleo de basilico, espada curta, malho, armadura. Cara, eu podia vender esses moldes. Putz, eu tinha um molde de cimitarra, mano. Eu nem vi se valia a pena usar ele. Tá, já foi. Já foi. Desculpe aí, meu povo. Eu simplesmente esqueci. Mas acho que nem compensava, mano. A gente pegou duas armaduras bem brabas aqui. Alguma coisa aqui que vale a pena vender? Isso aqui. A corda, eu nem sei se eu vou usar. Esse naco de carne também. Deve estar só pesando. Corda. Ah, esses negocinhos aqui. Pronto. Tabuleta. Não, só isso aqui. Vende. Vastarion. Vastarion também tá cheio de coisa aqui que ele não pode usar. Eu tô usando duas balestras de mão, que vocês não lembram. Isso aqui ficou muito forte, rapaziada. Tá dando, basicamente, hit e kill nos caras. Porque ele ataca duas vezes. E é duas vezes tirando isso aqui, ó. 11 de dano e mais 2 de ácido garantido. Então, mano, ele tá muito forte. O que é isso aqui? Bengala quebrada. Pra que eu tô andando com isso, cara? Joga água, trapo, trapo, garrafa também. Ídolo de char. Isso aqui é pra... Pra um Brauma. Cabo gélido, não vou usar pra nada. Ionix também não. Acho que é isso. Acho que eu já vendi tudo que... Tudo que a gente tinha direito aqui. Vai lá, me deixa dar mais grana. Acabou. Muito bem. Eu tenho mushrooms para catalogar. Tá bom, mano. Vai lá catalogar seus negócios. E a gente vai lá pra... Passagem da Montanha. Que é aqui, repouso. Não é possível que o jogo vai falar pra gente que... Que deu ruim. Que a gente tá muito... Muito fraco, né? Pô, a gente tá nível 6, mano. Então é nível... Um nível fortíssimo. Cara, é pra cá? Não, não é pro leste. É pro oeste. É pra cá, ó. É pra cá. É aqui, ó. A gente também fez tudo daqui, né? Tem só um negocinho aqui da casa de chá. Que chega as torres do luar pela Forja Atroz. Que é aquele que a gente tava lá do lado, né? E a casa de chá. Eu não sei que missão que tem que fazer ali. Eu vi um pessoal falando que tem umas coisinhas aqui embaixo, mano. Não sei se vale a pena a gente ir. Se bem que a gente vai perder o progresso do mapa, né? Vamos perder o progresso do mapa. Isso é B.O. Eu acho que eu vou fazer os negócios ali embaixo. Então, hein? Casa de chá Ribeirinha. Onde tá forte, mano? Tá nível 6. A gente vai tratorar tudo aqui. Vamos liberar o mapa. Pelo menos maximizar o nosso XP, meu povo. E aí, nesse vídeo mesmo, eu tento ir pro... Lá pro... Pras montanhas. Pra eles também não ficarem aí perdidos, né? Ficar... Ah, cara, mano. Não foi? Vamos ver aqui. Eu tenho que vir pra cá. Pra onde o mapa tá escuro. Aqui, ó. Oh, aqui tem aquele sapo, né, mano? Aquele sapo maldito. Onde você vê, ó? Vai lá, mano. Pega aí os... É verdade, mano. Aquele sapo foi amaldiçoado pela bruxa. E se ele tá pacífico agora? Vamos descobrir. Olha ali, ó. Quack, quack. O que que tá escrito? Muco reflexivo. É o que ele tem. Mais dois armaduras. Repele o primeiro projétil de volta ao atacante. Em seguida, o muco é removido. Caramba, mano. Ceado esse sapo. 22, mano. Vamos conversar com o sapo, mano. Tomara que ele tenha... Se curado, né? Dessa maldição da bruxa. Quack, quack. E aí, sapo? Hag is gone! Happy! Aí, mano! Olha o sapinho. Foi um prazer ajudar. Happy! Happy! Come! Present! Aí, brabo! Brabo! Vai lá, mano. Cadê o presente? Cadê o presente? O sapo pulando na água. Cadê, filho? Eu quero presente, mano. Essas caixas eu já peguei tudo. Aí! Olha! Obrigado! Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Ah, era isso aqui que dá o... Que a gente ia pegar debuff, né? Olha aí, rapaziada. A gente nem precisou entrar em combate com o sapo, mano. Pô, agora eu tô feliz, mano. Porque esse sapo é mó gente boa. Vamos vir pegar os negócios aqui, ó. Eu lembro que tinha um lugar aqui que dava numa árvore. Que aí tinha uns monstros lá que a umbralma até bugou na outra vez. Falha em percepção? Ah, armadilha! Não! Ferida aberta. Pô, mano. Aí vocês estão me tirando, velho. Ah, velho. Vocês vão ficar tomando dano aí, mano. Quero mais que se lasque. Vacilou assim, mano? Aqui, eu não lembro o que que tinha. Tem uma marcação aqui de um círculo. Ah, é por causa que vai ter coisa aqui pra cavar, né? Aí, ó. Vai lá, Lander. É, pegou uns negocinhos aí. Onde que é? Acho que era aqui a árvore. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente consegue... Vem pra cá. Não, não era aqui não. Aqui é o bagulho da bruxa. O que é o negócio da bruxa? A árvore, então... Fica aonde? A árvore deve ficar pra cá, então. Opa! Salvo de ferida aberta. O que aconteceu? Apodrecimento. Desvantagem, tese de habilidade, resistência... Nossa, ela tá doente. A um brown, pô, coitada, mano. Vai ficar assim, mano. Foi ela que pisou no negócio, não foi? Acho que é só andar pela trilha aqui e tá de boa. Eu nem vou mexer nesses negócios aqui. O que que tem pra cá? Dá pra vir até aqui, ó. Dá pra saltar. Pô, parece que o negócio aqui é caminhável, né? Eu acho que é essa... Eu não sei se essa palavra é... Existe. Mas, ó... Tem uma arca aqui de madeira. Nada demais. Vamos vivendo aí. Santuário decrépito. Ah, é aqui aquela árvore lá, mano. Vem aí, povo. Vem aí, vem aí. O problema é... A um brown está com a vida assim, né? Será que eles estão... É, eles estão... Estão... Ó! Olha lá, ó. Os caras estão com... Estão agressivos. Vamos. Não consegue ir. Putz, ela não consegue chegar. Mas tá bom, ela vai dar a flechada no cara. Vai, vai, quer que andar. Vai a flechada aí. Nossa, eles estão nível 3, mano. Esse bicho vai morrer rápido, hein. Aí eu vou lá e tomo um couro. Não, não sei se eu não vou lá. Não sei se eu não vou lá. Ué? Ainda estamos em luta? Tamo. Vamos pra lá, então. Vamos pra lá, então. Vamos pra lá, então. Dá pra acertar? Muito longe, muito longe. Muito longe. Tá. Não sei errar. Ah, ele já avisou todos, né? Mano, esse bichinho é muito chato, né? Esse bicho dá lama aí. Um dos mais chatos que tem aí nesse jogo. Que eu lembro que era eles que estavam me prejudicando lá da outra vez. Vai, mano. Cadê o resto? Aí. Vai lá, Starion. Só usar sua disparada. Vai correr pra cá. Cadê a sua flecha? Cadê a sua flecha? Aí, ó. Esse bichinho aqui. O Bear vai ter que usar disparada pra chegar nos caras. Ah, ele tem regeneração, né? A Carla vai ter que pegar ele. Pula pra cá, vai. Ah, ela alcança? Alcança. Puts, foi salvo. Aí, me quebra. Aí, roubou o bichinho ali. E agora? Ih, é todos eles. É melhor que eles usem disparada, porque daí eles conseguem chegar perto e a gente finaliza. Vai lá, filho. Vai lá. Errou! Carla. Tá ligada, né? Toma. Ih, vai ter que dar flechada. Será que ela mata? Matou. Explodiu e matou os outros também. Muito bom, velho. Muito bom. Caraca, esse aqui é o truque. Toma, filho. Não vou usar poção de velocidade nisso aqui. O bichinho explodiu e matou tudo. Erra, erra. Ah, tinha dois. Danada. Vai lá, mano. Dá uma flechada aí. Tem, tem. Olha, viu, gente? Hit kill, mano. Muito forte. Não dá pra fazer nada aqui. Não, não. Acertou? Lama. Não, não acertou. Vai lá, mano. Mano, ela tem que acertar isso aqui pra matar. Matou. Boa. E agora nós sinalizamos aqui. Vai lá, filha. Dá-lhe. Ih. Ah. Nossa, errou. Então vai lá. Tá pegando fogo, bicho. Uts. Time to kill. Nossa. O bicho tá com uma defesa alta, né? Esse bichinho não consegue atacar. Caramba, mano. Caramba, mano. O bichinho tá... O bichinho é fraco. Ele só serve pra tomar porrada. É só pra isso, mano, que ele serve. Aí. Agora finaliza. É a hora do pau comer o bichinho. O bichinho tá com uma defesa alta, por favor. Swift, como meus braços podem me levar. Vamos lá. Ó, um escudo aqui. Golpe emaranhador. É um escudo pra umbral, mano. O que tem mais pra cá? Acho que o gilama... O gilama só dá essa asinha aí, mequetrefe. Tá bom, que tem um baú aqui. Fenda na madeira. Caramba, mano. Tá todo mundo emaranhado. O que será que dá pra fazer aqui? Ah, é... É container, tem tesouro. Carta... A Kuga? Kuga Oda mandou notícia do seu progresso. Fico feliz em saber que o ritual dos espinhos começou. Partirei em breve da floresta. Mando pra Bairro dos Geert. Você precisa de mais ajuda do meu círculo. Agora é a hora pra pedir. Mais uma vez enclausurado. O santuário Esmeralda será domínio dos druidas das sombras. E você, primeira druida, em memória. Oh, que isso? Nossa, mano. Nós temos que cobrar essa mina. Nós temos que cobrar ela, né? Nossa. Caraca, mano. Oh, a gente vai lá pro santuário, mano. Vamos cobrar essa... Essa Kuga. Tá aqui. Não tem mais nada. Mano, talvez eu tenha deixado um bichinho pra lá, mas eu nem vou atrás. Na moralzinha, mano. Ah, ali é onde a gente tava. Vamos pegar só esse baú e vamos lá pro santuário, mano. Vai que a gente consegue cobrar amanhã ainda. Tá faltando alguém. O Astarion, velho. Oh, Astarion. Cadê ele, velho? Ele tá aqui. E aí, Astarion? Vai vir curtir mim não, pô? Burrão. Vamos, filho. Caramba, mano. Esse cara... Esse negócio aqui é muito ruim, mano. Porque tem bola de fogo. Aí, ó. Tem que ficar fazendo isso. Pronto. Tá, já pegamos tudo. Tá todo mundo aqui de boa. Vamos lá pro... Cara, eu tenho um descanso ainda. Tenho mais um, mas eu não vou gastar ele, não. Vamos lá, mano. Vamos confrontar a mulher, mano. Que bom. Oh, aqui devia ter alguma coisa, né? Calma lá, meu povo. Calma lá. As coisas vão se resolver aí no seu devido tempo. Vamos vir aqui. Vamos voltar. Quero ver o que mais o pântano me aguarda aqui, ó. Porque olha aqui, ó. A parte pretona aqui no mapa, bem aqui no meio. Não é possível que não tenha nada. Vai lá. Salta. Vem pra cá e salta também. Vamos indo lá. Ah, tem um acampamento aqui. Oh, tem um alaúde. O ar está em todos os lugares. Alguém não estava tão fortalecido em sua escolha de campos como nós. É. Isso é uma obra que eu trouxe com um capuz escarlate. Vamos pegar aí a soezinha. Ó, cheio de comida. Brabo. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse alaúde também, que eu quero levar. Maçã. Mochila. Mochila. Boa. Os pergaminhos aí, bem bom. Pra cá... Ah, nem vai ter nada. Já vai sair do... Do lugar. Ah, mano. Então deixa quieto. Nem vou me enfiar aqui no meio da... No meio dos negócios ali pra não correr risco. Olha aí, ó. Não vai ter... Mano, não vai ter mais nada. Não vai ter mais nada. Vamos lá, mano. Santuário Esmeralda, mano. Vamos ver se a gente consegue cobrar a mina lá. Falei aí, mina. O que que tá rolando? O que que tá pegando? Seria muito melhor se tivesse um teleporte pra dentro do... Do santuário, né? Mas como não tem essa porcaria aí... Tô querendo... Na real, uma... Uma cura, velho. Tá muito... Tipo, os caras têm bastante vida e tal. Só que olha isso, cara. Fica muito feio, mano. Os caras aí com... Com essa falta aí. Olha ela aí, ó. Vamos cobrar ela. E aí, sua vela da mãe? Qual as ideia? Paz. Encontre-la enquanto ela termina. Ah, não dá pra falar nada. Nem dá pra cobrar ela. Caraca, mano. Putz, eu acho que a gente podia fazer isso antes de salvar o santuário, né? Se pá era isso. Ah, tem um baú pesado. Não está escondendo aqui. Ah, boa. A gente tinha deixado passar isso aqui. Oh, mano. Acho que só dava pra cobrar ela naquela situação lá de antes. Se pá, né? E aí, Aaron? Vamos comprar uns negocinho que a gente vai pra montanha hoje, hein? Fechou. Fechou. Quero ver o que você tem de bão. Você pode interceptar projetos, reduzir o dano deles. Mas, cara, vou pegar, mano. Tô com uma graninha legal aqui. De arremesso, não quero não. E as armaduras foi eu que vendi pra ele? Nossa, mano. Dezoito. Classe de armadura. Mas a armadura a gente tem umas boas aí. Nem tem por que pegar essas. Nem tem. Nem tem por que pegar. Vamos ver aqui. Pacote de suprimentos eu nem preciso. Poção de cura. O que mais? Acho que mais nada, mano. Eu vendi tudo pro cara, velho. O que eu tenho pra vender aqui que ele pode ter interesse? Ah, esses negócios aqui. E mais nada, né? Massa envenenada. Toma aí umas massas cheias de veneno aí. Toma esses anéis. Toma a maçã mordida. Caraca. Ah, tem mais o que de bão aqui? De bão, de bão. Tem nada. Então eu acho que é isso, mano. Acho que é isso. Vou vender só esses negocinhos aqui pra ele. E... O resto do dinheiro. Caramba, não tenho mais dinheiro. Caramba, mano. Eu não creio. Vou ter que vender um... Algum pergaminho. Ah, vou vender, mano. Fazer o que? Pegar esse aqui, ó, de... Não, pegar esse aqui de falar com mortos, mano. Vender dois. Aí, ó. Pronto. GG. É nóis, mano. Vamos pra passagem da montanha aí. Tá aqui já cheio de vida. Acho que eu vou passar uma poção pra Carla, mano. Na real, todo mundo. Vai, enche aí a vida. Já tô cheio de poção aqui. Carla... Ah, mandei pra um brauma. Vai aí, filho. Troca. Bebe. Tá aqui. Manda pra Carla. Vai lá. Bebe. Bebe mais um também. Manda pro... Poxa, não dá pra mandar, não? Ah, tá. As tarions. Hum, e... Bebe. Acho que já tá bom. Tá todo mundo aí com poção, todo mundo curado. O problema é esse bichinho aqui, mano. Vou ter que dispensar ele. Vai, mano. Dispensa. E o Banguela... Ah, requer o descanso. Eita. Dispensei antes da hora, então. Vacilei. Tá bom. Tá bom. Eu não sabia como que era um bom jeito de curar ele. Mas agora a gente vai... Vai sem mesmo o Dany. Se dá nada. Vai lá. Mapa. Repouso. Vai lá, filho. Carrega. Agora é pro oeste. Vamos pra cá. Será que tem alguma coisa aqui? Será que vai deixar pegar esse baú? Ah, já peguei. Ah, tá bom. Aqui tem o quê, mano? Hum. Tem só um negocinho ali. Ah, tem um baú aqui, ó. É, não tem nada de... Tão útil assim, extremamente necessário. Espero que isso fique no meu peito. Fico me divagando muito, né? Vamos lá, mano. Desce aí. Vamos lá pras montanhas. Ah. Ele tá brilhando. Dá pra falar com os mortos com esse cara aqui. Chega aí, chega aí. Repetir falar com os mortos. Vai lá, mano. Que informação você pode me dar? O corpo não está brilhando. O corpo não está brilhando. O corpo não está brilhando. Ah, quem é você? Pessoal. Sonho de Gaara. Tá bom. Você é o amigo de Zoro? Faleiro de Scout. Druid's Grove. Zoro... O corpo permanece silêncio. Ele não sabe. Sim. Zoro morreu. Me deixou para lutar. O Zoro fugiu, velho. Ô, o Zoro vacilou então. O que eu estava fazendo aqui? É, eu só tenho 5 perguntas, é. Então, é isso. A gente tem que ficar ligeiro nas perguntas. Tem que fazer só as essenciais para esses caras. Bom que o jogo avisou para a gente, né? Que o carinha... Que o carinha... Que o carinha podia... Ser conversável, né? Vamos lá então, mano. Passagem pela montanha. Você está prestes a progredir em sua aventura. Certifique-se de resolver todos os assuntos inacabados antes de avançar. Tá bom, vamos avançar. Ato 2, meu povo. Ato 2, é hoje. Vamos lá, vamos ver o que tem de novo aqui, mano. Ué? Tomei as poções à toa? Todo mundo foi descansar? Que isso? Pô, mano... Ah, não sabia disso não. Não sabia dessa. Aí é vacilo. Aí é vacilo. Vamos conversar com o pessoal. Não vou conversar com a Carla agora, não. Vamos conversar com a Umbral, mano. E aí, fia? Ah, quer falar sobre o que aconteceu? Acho que eles só vão repetir, né? Como eu estou indo? Como você está se mantendo? Ah, ela só repete as coisas. Só repete. Ah, o que que tem aqui? Artemisia? O que é isso? Ah, é uma erva. Tá bom. Tá bom. Mano, o pior é que a party tá muito boa. Eu queria colocar a Laezo, porque agora a gente vai... Vai pro criador dos GIF, né? Deu uma travada aqui, velho. Você de novo? Você tá bravo comigo, velho? Como que tá minhas estimativas com a Astarion? Nossa, tá péssimo. Enquanto isso, o pessoal aqui, ó... Nossa, ó... Pessoal aqui, tá todo mundo me aprovando. Só o... O Astarion que tá lá com essa... Não, mano. Não, não. Banguela, velho. Não quero... Vai lá, Laezo. Ah, speak... Não tem espaço. Dispense o guerreiro mais fraco. Tá. Tá bem no acampamento. Acho que ninguém vai ter nada pra falar. Tá. Ninguém tem nada pra falar. Será que ele vai vender uns negócios agora pra gente? Tá bom. Ninguém quer falar nada. Ninguém... Ninguém, 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 ninguém. Eu acho, então, pessoal, que eu vou tirar o Astarion e botar... Mano, o pior... O pior de tudo é que o Astarion, ele tá dando... Ele tem muito dano. Ele tá muito forte, velho. Caramba. Pior que tá todo... A party tá perfeita, mano. Eu ia colocar a Laezo só pela história. E aí, Carla? Ah, tá, vai repetir tudo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mano. Acho que eu vou tirar o Astarion. Deixa eu pegar todos os itens dele. Astarion, você vai me devolver todos esses negócios aí. A armadura acho que não precisa devolver porque a... Laezo já tem, né? Mas deixa eu ver as outras coisas. A velocidade de movimento do botador não sofre impedimento em terreno difícil. Manda pro Banguela. Vantagem corpo a corpo, manda pro Banguela. Talvez isso aqui seja útil pra ela. Manda pro Banguela. Esse negócio de ácido é excelente. Invisibilidade. Tá. Manda pro Banguela. Essas bestas de mão também vão mandar pro Banguela, velho. Nessas faquinhas nem tem porque ficar. Chave pesada. Manda pro Banguela. Fragmento de memória, Banguela. Memória, Banguela. Amuleto, Banguela. As poções também. Ó, eu já ia deixar as poções de cura tudo com ele. A grana também, que é excelente. Manda aí pra cara isso aqui. É rapieira. Não sei se alguém vai conseguir usar, mas... Tá bom. Tô só enviando aqui pra gente poder mandar pra... Pra Umbralma, tá? Pra Umbralma não, pra Laezon, tá povo? Luva do heroísmo. Aí eu vou escolher aqui as melhorzinhas pra deixar. Cara, vou mandar tudo, mano. Mandar tudo. Aí eu decido depois ficar fazendo um por um. É o maior rolê. Óleo de basilisco, veneno... Ah, os negócios de ladrão também, ó. De reviver. Vamos mandar essas cartas aqui, essa bomba. Isso aqui. Isso aqui também. Acho que o resto eu nem preciso. Na moralzinho, o resto nem tem porquê. É isso. Vai lá, manda pro Banguela. Tudo essas coisas. Vai ficar sem nada, fi. Vou te dispensar. Você precisa do quê? Precisa de nada. Vai lá. O que você quer? Acho melhor você ficar no acampamento. Ficou magoado. Só me trata mal, fi. Só me trata mal. Vá a merda, fi. Lá, Ezio. Vamos lá, mano. Você é chata, você é insuportável. Mas você vai precisar ficar no... Vai precisar porque a história vai girar com você também agora. Vamos ver, mano. Se é melhor deixar ela com um nível de... De... De guerreiro ou de ladino agora. Tá, ela só pega um recurso de classe de guerreiro. Isso aqui é ataque extra. Pode fazer um ataque extra livremente após um ataque desarmado ou com uma arma. Com ladino ela ganha só essas ações aqui de mais rápido. Tá. Que isso? Que isso? Aceitar. Vamos botar aqui o guerreiro. Vamos botar aqui o guerreiro. Mais um nível de guerreiro. Eu tava até pensando em colocar... Em resetar a classe dela, mas acho que nem vai ser necessário. Vamos lá. Banguela organiza as coisas aí por tipo. Ahn... Laezio. Vou te mandar aqui umas poções de velocidade. Ahn... Mandar aí as poções de cura também. Umas flechas a gente até vê, mano. Os pergaminhos eles pesam e tal, mas... Vai, vamos andar. Vai que ela precisa utilizar em algum momento. Não, velho. Não, não, não. Se bem... Vai que ela vira contra a gente, né? Vamos mandar só o equipamento necessário. Não, a poção não vou mandar, não. Vou mandar aqui só uma... Nem poção de cura vou mandar. Só o equipamento. Vamos lá. Balestra de mão. Vai mandar pra ela. Vou mandar todas essas armaduras aqui. Aí ela decide o que vai usar. Quer dizer, ela decide. Eu que vou escolher. Vou ter que ler tudo isso aqui. De vozes não. Vozes do círculo. Estrondo. Tá. Não vou mandar bomba nem nada disso. Eu acho que é BO fazer isso. Tá. Acho que é isso. Ah, e as armas, né? Arco. Os machados. Isso aqui é meu. Isso aqui não tem porque mandar pra lá, não. E os negócios de armadilha. E um pergaminho de visão no escuro. Isso vai precisar. Eu mandei as balestras de mão. Tá selecionado? Tá, agora tá. Ô, mano. Não tinha clicado nos negócios? Caramba, tem que clicar tudo de novo. Vai lá. Esse não. Esse sim. Esse aqui. E esse aqui. Tá, vai lá. Em... Laézio. As poções não vou mandar pra ela, não. As flechas também, não. Acredito que agora é só mandar dos outros personagens. Quem tá com a... Levando a armadura mais pesada? Acho que eu vou mandar esse aqui pra Laézio. Essas espadonas, esses machadão. Vou mandar pra ela também. Hum... A armadura ela vai usar aquela outra. Então vamos pegar o capacete, machado, martelo, espada. Essa alabarda também. Isso aqui. Tá. Laézio. Hum... Acho que tá com a umbralma. Ah, tá com a umbralma. Ok. Manda isso aqui. Lança do retorno manda também. A botinha e a luva. Que a gente vai ver se serve nela. E essa daqui. Hum... Acho que é só. Luva do heroísmo. E... Quebra-céus? Não. Não. Só isso. Ah, e sonho de ser Lune. Nunca se sabe, né? Laézio. Hum... Laézio, vamos equipar você, fia. Action, not reaction. Tá bom. Toma aí. Então agora tem uma armadura OP. Inclusive um capacete OP. Deixa eu ver como é que fica na cara dela. Ah, ele não vai mostrar. Por causa que... Ela tá com a roupa normal. Tá. Hum... Amuleto. Nossa, ela nem tem amuleto. Hum... Estrondo eletrizante. Mano, cadê aquele anel... De choque. Oh, de choque não. De ácido. Você vai usar. Hum... Quando o portador tem carga elétrica ele ganha ponto de vida. Só que vai substituir o elmo. Oh, caramba. Tá. Ah, é verdade. Ela tem essa balestra que é mais forte. Tá. Vamos ver as armas. Vou usar essa aqui. Tem alguma melhor? Não. Vai ter que ser só essa. Dá 18. 18. Bem bom. Aham. Bota. Quando o portador faz uma disparada... Não. É melhor ela ficar com a disparada. Um ataque corpo a corpo. Inflinja a penalidade nas rolajes do alvo. Tá bom. Hum... Vou deixar ela com o dela mesmo. Amuleto. Vou botar isso aqui de ajuda. Eu preciso de algum anel mágico pra colocar aqui nela. Acho que vou deixar isso daqui. É o único mágico que tem. Hum... Deixa eu organizar isso aqui. Vai, filha. Organiza. Organiza por valor. Ele não organiza. Vixe, tá bugado o inventário dela. Puts. Tá. Envie isso aqui pro acampamento que é peso. A toa. O que mais que ela pode usar? A capa... A bota ela já tem uma boa. E a luva só. Acho que mais nada, hein, pessoal. Na moralzinha, acho que mais nada que ela usaria ficaria bom. Porque ela já tá bem equipada. Sonho de ser Lune... E a rapieira. Ah, as balestras de mão, né? Será que ela consegue usar? É, ela vai tirar menos dano que o... Que o Astarion. Mas aquele lá, 7-7 dá 14. Se ela tirar 14 de dano, já vale esse aqui. É só pela quantidade de ataque que ela ficaria melhor. Mas tá bom. Vou deixar ela desse jeito. Ela tem preficiência? Tem. Tá tudo aqui carregado certinho. Tá de boa, mano. Ela tá bem forte. Tá bem forte. Vamos deixar assim. Esses negocinhos aqui. Eu já li? Tá. Vamos mandar esses livros pra acampamento. Ah, acampamento. O resto a gente vende lá na frente. Demorou? Deixa eu vir pra cá. Faz tudo. Poção de cura maior. Salto glorioso. Queda suave. Aqui não tem mais nada pra gente fazer assim tão necessário. Vamos... Vamos dar continuidade. Vamos ver como é que tá esse descanso aqui. Porque tá todo mundo bem equipado. Né? É. Confirmado. Todo mundo equipado. Todo mundo forte. Isso que é bom. Isso que é bom. Vamos lá descansar então, pessoal. Vamos ver o que que vai ser essa noite. Não se sente bem. Flitindo entre os sonhos e os sonhos. Talvez você acorda porque você sabe que algo está errado. Ou talvez... Você só fica feliz. Gente... Não, não. Não é o que parece. Não é o que parece. Eu sinto. Ah, não é o que parece? Eu não ia te assustar. Eu... Eu só precisava... Bem... O sangue. Não é o que parece. Não é o que parece. Não é o que parece. Eu recebo. Eu fico em animais. Bólios. Cibos. Cibos. O que eu possa comprar. Eu... Estou... Estou muito lento agora. Estou muito fraco. Estou muito fraco. Estou muito fraco. Estou mais fraco. Olhos escuros ordenam que você se alimente. Ah, é o passado dele. Eu... Sim. Sim, eu comi qualquer verminha que meu mestre escolheu. Então você pode ver por que eu estou lento de confiar em você. Mas eu confio em você. E você pode confiar em mim. Eu confio e acredito em você. Você tenta me morder como eu posso confiar em você. Tá, eu acredito. Você acha que você poderia me confiar apenas um pouco mais? Agora... Eu só preciso de um sabor. Ah, precisa. Realmente? Eu... Claro. Não tem mais um pouco mais. Vamos ver se você ficar bem confortável. Vamos ver se você ficar bem confortável com nós. Oh. Olha aí. É o necessário, hein? Não morre não, hein, Banguela. Morre não, morre não. Persuasão. Persuasão já chega. Força, empurra-lo para longe. Ataque corpo a corpo. Pegar a estaca e acertar o coração de Astario. Persuasão, já chega. Não, não vou usar nada daquilo, não. Sucesso... Sucesso? Não, não é sucesso. É, era o crítico isso aqui, né? Hum? Oh. Claro. Isso... Isso foi... incrível. De nada, filho. Meu mente é finalmente claro. Eu sinto forte. Eu sinto... Sinto... Sinto feliz. Hum... Quero ver como você sai em combate. Não deveria levar muito tempo. Tanto muitas pessoas precisam matar. Agora, se me desculpe, você está invigorando, mas eu preciso algo mais... Me desculpe. Haha. Isso é um dono, você sabe. Eu não esquecerá. Você assiste enquanto ele luta para a floresta, mais forte, mais confidente. Pronto para procurar. Ah... Tá bonitão. Ah lá! Só uma mordidinha. Deixa a Starry te morder. Ganhamos uma conquista. Tá bom. Todo mundo aqui... Levantou. Olha, o... Amigão quer conversar. Amigão não, pô. Coçada. Onde que eu lembro que tinha um... Ah! Putz! O amigão era do Divinity. Pode ficar. Olha, eu peguei o debuff, ó. Tem menos um enrolagem de resistência. A maioria... Até o próximo descanso longo. E aí, coçada. Quase ideia. Dock Pants. Trouxe uma bola, mantinha firme na boca dele. Ahn... Força. Brincar de lutar pela posse da bola. Distraí-lo com a mão e roubar a bola dele com a outra. Destraram animais. Convencê-lo a largar a bola. Eu não usei falar com animais aqui, né? Nossa, 15. Putz, não deu, velho. Ah, velho. Vou ter que usar. Deu, deu. Ele relinquiu a bola. Ela é bem cheia e brilhante com drool. Seus olhos trazem a bola avidamente. Ele puxou nas pães, prontos para lutar. Seus olhos trazem a bola. Acariciá-lo. Como assim ir embora, mano? Ah, ele quer que eu vou buscar a bola. Deixa eu usar o Falar com animais. Falar com animais. Falar com mortos. Não dá agora. Deve ter que dar pensamento. A gente tá se enchendo de buff de novo. Produzir o chama. Não tem mais nada aqui que eu consigo usar, né? Ah, vitalidade vazia. Eu ganho mais coisa aqui? O que ele dá aqui? Super Conjurar concede mais 5 pontos por nível. Ah, é por nível. Posso gastar uma magia de nível 3 aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Mais 17. Brabo. Vamos a falar com animais aqui. Coçada. Coçada, chega aí. Espero que você esteja bem, amigo. Ah, que bonitinho. Coçada é o mais brabo. Vou jogar a bolinha pra você, mano. Vamos lá, mano. Eu vou jogar a bolinha. Cadê a bolinha? Tá aqui, ó. Arremessar. Vai lá, coçada. Pega. Aí, ó. Bravo. Bravo. Vai pegar a brinca de buscar com coçada. O melhor cachorro. Ah, pegamos a conquista. Muito brabo. Vou jogar de novo, filho. Coçada é zica. Coçada. Ó, ó. Ó a bola. Vai lá pegar, vai lá pegar. Vai lá pegar, filho. Corre lá, corre lá. Dá a bola, dá a bola. Vai lá. Brabo, traz aqui, traz aqui. Zica, zica. Tem alguma coisa pra falar da bolinha? Tem alguma coisa pra falar da bolinha? Cariciá-lo. Ih, não tá indo embora. Brabo, hein, coçada, zica. E aí, Gayle? Quase 10. Puts, vai me pedir item. Vai me pedir item. Tá bom, filho. Minha condição gosta de ser ignorada de pouco quanto eu faço. Você deve consumir outro artefato. E pronto. Tá bom, filho. Dar alguém um artefato. Ah, esse aqui é o que eu tô usando, né? Mano, acho que eu vou dar essa massa aqui, ó. É o jeito. Tem outro item bom aqui. Ou tem outro item bom aqui. Quer dizer, não bom, um item ruim. Ah, Laezel tá cheia. Tem um de orientação aqui que era interessante passar pra ele. Resposta rápida. Vou mandar isso aqui. É um o que isso aqui? Uma cimitarra. Talvez... Não, talvez eu possa... Não, vai, vai. Vai ser a cimitarra. Doar. Vou mandar mais um pra ver se ele fica mais forte. Eu tenho certeza que vou me arrepender disso. Mas vamos ver aí. Pronto. É isso. Por favor. Só um artefato vai ser suficiente pra agora. Entendido. Vou te dar o que você precisa. Ah, mas... Oxe, mas ele ficou com... Ah, que vagabundo. Guia do Guardião. Vagabundo, viu? Obrigado. Ele ficou com três itens. Mete o louco. Seu vagabundo. Vai filho, vou pular esses negócios. Tá. Não tem nenhum efeito. O senhor, tenha perfeição em nós todos. Escute, eu preciso falar com você, com todos vocês. Seria indivíduo da minha parte continuar em silêncio. Pode falar, somos confidentes. Eu poderia apenas estar a remédia disso. Eita. Você tem que saber quem eu era. Você tem que saber quem eu realmente sou. O que eu sou... É um esforço de uma promessa que eu já mantivei. E o que você pode chamar um prodigio. Mago prodigio. Mago prodigio. Eita. Eita. Você tá me dizendo que fez amor com uma deusa. Mago. Parece que você e eu tivemos uma experiência bem diferente em relação a Mist. Não, pô. Parece que você fez isso com uma deusa. Ah, sim. Temos de uma eusão. Com a mão... Mano, mente,дensão. Mas assim... Você pode olhar para mais. Olha, não importa o quão poderoso um artigo que nós mortis pode nos tornar... Nós nunca se acusar mais do que a permissão da parte. A Mistra mantém a observação. Há fronteiras que ela não deixou nos cruzar, ainda que, toda vez que eu estava com ela, eu estive no precipício, olhando para as maravilhosas que havia passado. Eu tento cruzar suas fronteiras. Eu tento convidá-la. Eu pedi. Eu pedi. Eu acreditava que minha ambição era apenas para servir ela melhor. Ela só sorriu e me disse de ser contente. Inconceivable, como parece para mim agora, eu compartilhei uma cama com uma deus. A Nila não estava satisfeita. Então, eu tento provar-me-se de ser contente a ela. Nós chegamos agora para a cruz da minha fole. Eu posso compartilhar a história atrás dela, ou você preferir ir direto para a sua final. Você é só uma curiosidade. Conta tudo. Muito bem. Vai lá, filho. Hum. Ah, é? 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 Ele queria fazer um favor para ela. Qual foi a resposta para essa pergunta? Valeu. Ah, é? Ah, é? Ah. Ah, é? Ah, é... Ah. Eu tenho uma mão sobre o meu coração. Deixe-me mostrar para você. Você sente o Tadpole quiver, quando você percebe que Gale está te deixando... ... into the dark. Você se vê através de Gale, olhando para os corredores de um trânsito... ... abençoado e o sol aberto. Dentro não há minhas imagens... ... apenas uma massa brilhante de verdes negros. Suas correntes, suas correntes... ... é inestimável como ela se liga e se torna parte de você. E os deuses estão sempre hungry. ... esse tempo todo eu estive viajando com um monstro. Como você ainda está vivo. Desculpa, o momento em que eu absorvi o fragmento... ... não foi suficiente para me matar. Você está matando agora. Começa com isso. Esse nether-es-blight... ... esse... ...orb... ... por falta de uma palavra melhor... ... está caindo dentro do meu corpo. E precisa ser alimentado. Tanto que eu absorbo trocações da raça... ... de um pouco mais potente... ... permanece quieto. Não é necessário para totalmente destabilizar, mas... ... eu vou erupter. Eu não sei a magnitude exata da erupção... ... mas dado os meus estudos de magia de nether-es-mágica... ... eu diria que até um fragmento tão pequeno... ... como o que eu trago... ... em um nível de uma cidade... ... do tamanho de Morte-Deep. ... imediatamente. Ina-creditable. Você já pensou no que aconteceria se a larva tomasse conta de você? E... ... e... ... em... Em cada momento de acordar. Em cada momento de acordar, também. ... mas não havia acesso a ir. ... com tudo isso... ... deve sentir uma desculpa. Diga a palavra... ... e nós vamos partir de um caminho. Isso é... um grande relígio. Oh, um grande relígio, verdadeiro. Você realmente é uma alma que roube meu próprio. De todo o meu novo coração de Rally, eu te agradeço. Eu te agradeço todos. Eu entendo se você está contra mim. Eu sou humilde se você está comigo. De qualquer forma, eu vou fazer o meu melhor não te deixar. Eu estou em um precipício. Mas se você não derrubar a esperança, eu não vou. Eu vou lutar. Eu vou resistir o tempo que eu puder. Agora. Mesmo eu estou cansado do sonho da minha própria voz. O que é o próximo? O que é o próximo? Carisma, sabedoria, inteligência, destreza, força. Preficiência para o físico, acrobacia... Ah, esse aqui que é bom. Porque ela está de... Meio que ladina, não é? Inteligência... Inteligência tem bastante coisa. Sabedoria é a mesma coisa que inteligência? É. Carisma... Tá. Vou usar aqui destreza. É isso. Que buff mais você tem aqui? Marca do caçador... Mão mágica... Impeto colossal. Caraca. Brabo. Tá, ela não tem mais buff. Acho que eu posso usar o pergaminho aqui, né? Vou usar o pergaminho nela, porque ela já é ruim enxergando. É até o descanso longo, né? É isso aí. Fechou. É isso, mano. Ela está de boa agora. Está tranquilo. Atenção. Você não tem buffs. Então... Então é isso. Estamos todo mundo pronto, todo mundo de boa. Você pode invocar o bichinho para ajudar. É isso. Tem mais alguém aí que eu posso usar algum buff? Do Banguela? Acho que o Banguela não tem mais buff nenhum. Não é buff nenhum. Vamos... Vamos continuar, então. Iniciar modo por turno e tal. Não. Fiquei aqui, ó. Sair da campanha. Vamos ver agora, fi. Está carregando o mapa novo. Carregando o mapa novo. Ah, está ensinando ali se você vai roubar alguém. Mano, o que será que vai ter nas passagens das montanhas, velho? Trilha do mosteiro. Vamos ver. Vamos ver. Abriu o mapa. Hum... Cara, a gente só apareceu aqui. O caminho é para cá. Só que se a gente voltar, o que acontece? Hum... Capacete. Tem uma adaga. E se a gente simplesmente for para trás? É para trás aqui? Não, é para frente. Se a gente voltar... Ah, não deixa voltar. Tá bom. Se a gente clicar aqui, ele não vai, ó. Para repouso de Hawking. Ah, eu volto no mapa. Então eu posso voltar? Putz, eu posso voltar? Ei, rapaziada. Pô, nós aqui achando que tinha que fazer de tudo. Dá para voltar, mas provavelmente se a gente fosse muito cedo, acho que as coisas no mapa, elas avançariam. Tipo, se a gente não ajudasse os druidas, pá, podia ser que já tivesse tudo zoado. Eu acho que é essa a ideia, né? Ponto de rota descoberto. Tá bom, tá bom. Aqui tem cara de ter tesouro. Espera. O que que foi? Essas marquinhas... O escritório de Tiersu se arrastou na terra. Um creche deve ser nestado no templo abaixo. Nós devemos ir lá por uma vez. Você não tem que confiar em eles. Só para confiar em mim. Eu ainda não te falo e não tenho intenções disso agora. Eu não preciso que você acredite em mim para isso ser verdade. Tá bom. Vamos para o Criador então. Muito bem. Você pode levar. Mas se nós caminhamos muito longe, que as nossas chances estão perdidas, eu vou fazer meu caminho lá só. Não, não. Ah, ela já me ameaçou. Já falou, ó, fia, eu vou... Vou e pronto. Mas que marcas que ela tá falando que viu? Aqui? Onde que tá o templo, velho? Tô vendo o templo nenhum aqui embaixo. Ah, pode ser esse aqui, ó. Pode ser isso. Ou aqui também. Bom, tá bom. Vamos descer. Onde que nós está? Nós está aqui. Tem um carinha ali. Não dá para interagir com uma placa. Pelo amoroso seja você, pilgrim. Pega o respiro agora em um lugar mais amável que você quer. Olá? Como é que você está? Eu quero ter uma palavra. Ah, um cara amigável. Oh, você é uma ameaça, ameaça, meu querido. Você sabe, eu não tive nada mas problemas todos os dias. Eu fui encostada, roubada, insultada, olhe por lá. Você vê aquele maluco pequeno? Aqui parece um templo. Oh, certamente parece assim. Mas dentro, está se esforçando com um bruto, estúpido, rude Githyanki. Brutalha e rude de suas normas, mas estúpido. K'chocchi. Você tem um templo de companhia, você se chamaria de uma creche. Mas o que se tornou o que faltou, Githyanki, os irmãos e os irmãos. Eu chamaria de um treinamento de treinamento. Ah, acutely observado em ambos os campos. Honestamente, eu estava fazendo-lhes um favor, oferecendo comprar um deles. E como eu estou repagado? Atacado e saiu como algum trânsito! Você tentou comprar uma das criaturas? Por que você quer um dos ovos deles? Ah, você tentou comprar uma das... Ah, não é criaturas, é crianças. O que? Não, claro que não! Eu estava apenas... Bem... Olha, é apenas um ovo. A Sociedade de Brilhantes me pediu para adquirir um deles, para que eles possam encubá-lo e, uma vez que ele se arraste, levantar a raça na tradição deles. Por favor, me ensinem. O que é essa tradição? A Sociedade acredita que um Githyanki, levantado em um ambiente de confortável, pode superar a sua natureza violenta. Eu tenho certeza que seu amigo vai concordar. Um Githyanki é mais capaz de abandonar a sua natureza violenta. como um gnome para voar. A criação violenta é ensinada e não herdada. Poçao não precisa roubar uma criança para saber disso. Ah, algumas coisas estão no nosso sangue. Só um todo negaria isso. Bem, eu não... Espera, você não conseguiu o ovo, então acho que nunca saberemos. Talvez você me ajudasse, então. Eu não posso ser bem-vindo lá, mas provavelmente uma pessoa com seu caro e mundo-lheis poderia entrar na caixa. E uma vez dentro, você poderia simplesmente perdoar um ovo. Perdoar um dos próprios Giths. Pessoasão, tudo bem, mas quero o pagamento antecipado. Ah, mano, a Laezel vai ficar muito brava, velho. Me parece bom, estou dentro. Você tem algum equipamento que compense a transação? O que foi dito é verdade. Isso que você sugere é revoltante e você tem que morrer. Não vou me envolver nisso. Tudo bem, mas eu quero o pagamento. Orientação. Mano, a Laezel vai ficar muito brava. Ela vai ficar muito brava com a gente. Eu acho que há uma razão por que eu estou pedindo a você para fazer isso. O que? Surreira uma ovo e eu não vou estar por isso. Muito bem. Aqui está o dinheiro. Agora, eu espero uma entrega rápida. Oh, ganhou uma grana. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A Laezel vai ficar muito puta com a gente, velho. Vai ficar muito brava. Se a gente só tentar fazer alguma coisa. Provavelmente a gente até lute com ela, né? Ah, tem uns negócios aqui. Vamos ver o que tem nessa placa. Mosteiro, oeste e torres do luar. Ah, tá. Tá. O oeste é aqui, ó. Norte, mosteiro. Que é onde está o Zinchan. Que é para cá. E o outro é para lá. Então, a gente tem que vir aqui para o norte. Vamos até o Zinchan. Porque a Laezel já deu o papo, né, mano? Pior que essa filha da mãe está forte, velho. Ah, essa visão é quase custa a camisa. Aproque a ferro em Lathander's Grace. Que o seu olhar brilhasse em você, Pilgrim. Talvez não. Aumenta seu tamanho. Ataque desarmado causa dano adicional. Você ganha vantagem, teste de força e resgate. Substitui o efeito de outros elixires. Ou o gigante... O força do gigante da colina. Vou usar. Tem o... Pô, tem o... Deve ter vários dele, né? Substitui? Substitui. Tá. Falha crítica! Caramba, mano. Vou gastar minha inspiração para fazer essa porcaria. Eu podia ter só chamado outro personagem. Enquanto está vindo, vamos ver aqui as coisas. Daria para descer aqui e pular, ó. Dá para ir a pé. Não necessariamente precisava daquilo. Pegar aqui as flechas. Flecha. Um baú elegante. É, só isso. Vamos lá para o negócio aqui. Vamos para o... Elevador? Qual que é o nome disso aqui, velho? Não é tirolesa. Bondinho. É isso aí, um bondinho. Vamos aí, pessoal. Mano, o bichinho... O bichinho vai ficar para trás. A umbral, mano, ficaria para trás também. Aí, ó. Banguela? Olha aí! Caramba, mano. São os imbecils. Aí vai iniciar o combate e vai dar ruim. Quer ver, ó? Nossa, mano. Porque o personagem é... Mano, é burro. É burro. Tem que tirar a Carla e aí as duas, ó. As melhores amigas. Vai lá, o... 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 Lazarenta. Mano, é burro. Mano, é burro. Ai, filho, sobe logo. São duas cabaças, mano. Cara, que nem dá para mexer a câmera. Ela só fica seguindo as duas aí. Bora junto aí com a equipe. Bora aí, ouço suas velas lá, mãe. Oxe, o que é que tem aqui? Não importa se eu faço. Outra coisa. Ah, maldição do peregrino. Provavelmente tem que ler, não é? Vamos... Mais recente. É... É... Ler. Tá. Vamos ler tudo primeiro antes de pegar. Coração do peregrino. Pegar. Poção de cura. Elixir de cultivo arcano. Coração. Coração. Tá bom. Ouro. Um amuleto. Tá. Tá bom. Organiza de novo. Por tipo. Ah, tá. O cara me devolveu. Bom, menos mal. Menos mal que ele devolveu. Vamos enviar pro acampamento. Uhum. Tá bom. Tem mais... Mais nada assim que... Que chame tanta atenção. Aqui não tem nada. Ah, tem que descer aqui. Hum, nada. Mosteiro rosa manhã. Eu acredito que estamos aproximando o peregrino. Uma vez que estamos dentro, deixe... O peregrino tem que ser nestado nesse templo. Nossa cura está perto. Tá bom. Ela tinha falado, deixa que eu... Deixa que eu converse. Foi uma das coisas que eu entendi. Ela falou, ah, quando a gente chegar lá, você deixa o que eu falo. Ó, era aqui, ó. Que a gente podia ter passado, ó. Pelo bondinho aí. Quer dizer, eu acho, né? É? Acho que é, ó. Aqui, ó. Acho que era isso. Vou chegando lá, deixa que eu falo. Aí, beleza. Vai falar e... Mano, ela vai cagar o rolê, mano. Quer ver? Falha isso. Deve ter... Mano, é aqui, velho. É aqui. Certeza. Aí, ó. Mano, é só o jogo fazer teste de sobrevivência que a gente já sabe que tem um negócio... Olha, tinta. O couro e até metal. Muito bom. Pegamos uma tinta. Bem brabo. Pegamos aqui, chegamos no mosteiro de novo. Acho que é aqui que entra lá. Vai pro... Vai pro lugar mesmo. Vamos dar uma... Ah, ponto de rota. É isso que a gente quer, mano. É isso que a gente precisa. Mosteiro rosa amanhã. Aqui pra cima tem o quê, mano? Bom, aqui parece ser a entrada pro criador. Vamos, vai. Vamos, vai. Ixi, olha lá. Saqueador cobalt. Saqueador cobalt. Ixi, mano. Uns cobalt, mano. E eles estão agressivos. E eles estão agressivos. Mas a entrada pra pegar eles é aqui embaixo? Não. Acho que como que eu vou entrar lá no... Ah, por aqui esse pá, ó. Pela janela. Caraca, tá cheio de cobalt, mano. Tá, vamos ter que ir. Ah, olha o jogo salvando, ó. O jogo já tá ligado que a gente vai ter que enfrentar uma luta aí. O jogo já tá sabendo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vamos ver. Ó, ó o Banguela. Banguela flutuando. Todo mundo flutuando. E aí, ô Lazarenta? Vem. Isso é suficiente. Pelo menos. Onde você está nos levando? Se isso é sobre aquela arma que seu amigo estava falando, nós não temos ela e não sabemos nada sobre ela. Silêncio! Move! Não! Não! Não, 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 não estou indo lá. Eu não vou. Nossa! Caraca! Eita, tá bom. O que está dentro? Então, os Yankees não se amiguinhos dos cultistas? Pode ser uma coisa boa. Não tem mais nada para pegar aqui. Não tem mais nada para pegar aqui. Ah, então essa luta aqui com os Cobalt pode ser totalmente opcional. Porque, ó, entrando aqui, ó. A gente pode ver alguma prateleira de vinho para pegar uns negócios. A gente pode ver depois isso também. Não necessariamente precisa ser agora. Porque eles estão doidão, velho. Ó, tem uma subida para cá, ó. Nossa, mano, tem uns Cobalt do lado deles e o... Mas eles estão todos embriagados, estão todos doidão. O que está escrito? Muxo de vinho flamejante. Caraca! Então, se eu tacar magia de fogo, pode ser que eles explodam, mano. Tá, não vamos... Não vamos mexer com eles, não, velho. Dentro do artefato, o sentimento começa a brotar. Incerteza. Minha fé... A curiosidade está conseguindo o melhor de você. Não permite que isso aconteça. Fique longe dos gente antes. Fique longe dos Yankees. Eles estão procurando você. Eles querem o artefato. Eles vão parar de não ter nada para levar de você. Caramba, mano. O jogo mandando a gente ir embora. Vamos usar. Uma caixa curiosa, ornata. As muitas partes estão encravadas com glyphs indisciprocáveis. Tá, examina. Vixe, não deu. E eu não dei inspiração também. Abre lá a força. A caixa não encravada. Aqueles runes? Esse objeto deve ter grande poder. Não vai encravada a nossas mãos. Tá, guardá-la. Caramba, velho. Vamos mover. O artefato está falando para a gente não fazer nada. Para a gente não ir. Eu vou até usar o buff aqui dela, mano. De auxílio. Cadê? Cinco pontos de vida. O superior concede mais cinco. Então vamos usar aqui o de nível três. Nossa, mano. Estamos com muita vida, velho. Caraca. Tá, vamos... Vamos... Mano, a gente vai... A gente tem que ir. Ah, eu tô com receio. Eu tô com receio, mas... É o jeito. Trancado. Será que você consegue abrir a tranca? Ah, impossível abrir fechadura. Pô, mano. É, o jogo tá mandando a gente para ir para os Cobalt mesmo. Assume nada. Não detetive. Ah, tem furtivo? Ah, é só quando estiver usando uma arma sofisticada. Furtivo à distância. É isso. Só não posso usar fogo neles. Se eu usar fogo, talvez eles explodam. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Mano, eu posso usar esses ataques furtivos em cada um. Um por vez. Vai lá. Se esconde. Furtivo à distância. Só tem que acertar. Iniciou. Ele levantou. Eu reconheço essa vila. Esses Cobalt são três peças para o vento. Mas ele morreu. Não morreu. Foi por isso. Aí. Vou ter que me esconder aqui. Tem um negócio aqui. Um barril de vinho flamejante. Vai ser ele mesmo, mano. É hora! Vai lá, filho. Notou? Brabo. Mano, agora vai ser você. Você vai explodir isso aqui inteiro, mano. Você vai explodir, Banguela. Vem pra cá. Bola de fogo. Bom, esse é o meu lugar feliz. Ela consegue passar? Consegue. Você vai vir pra cá. Flecha em um. Errou? Barril de madeira. Barril de vinho flamejante. Tá bom. Acerta esse. Mano, eu vou usar a poção. Tô com um monte. Será que é a distância? Morreu. E Tony. Caramba, mano. Vou ter que saltar pra cá. Tome. Ainda corre pra cá. Meu caminho é verdade. Mano, 73 de vida. É muita vida. É, ela vai ter que pular a vez. Pular a vez. Nossa, o bichinho tem que ficar jogando pedra, mano. Invisibilidade. Saltar. Posso saltar pra cá. Invisibilidade. É isso. E aí? Mano, deixa eu ver o que esse vinho faz com a outra vez dele. Tem desvantagem. E caso a entidade mesmo seja morta com fogo, ocorrerá uma explosão. Tá bom. Vamos fazer a explosão, então. Aí, ó. Eles estão com a mesma quantidade de vida. Errou, mano. Ele tá me tirando. Vai lá. Caramba, mano. Eu vou ascender. Espada. Tá aqui com mão hábil. Nossa. Nossa, velho. Ela tá muito forte. Mano, se ela usar um surto de ação, cara. E ainda usar uma poção de velocidade. Mano, ninguém para a lazarenta. Na moralzinha, ninguém vai parar ela, mano. Ninguém, 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 ninguém. Oh, vai lá, mano. Nossa, não pegou, velho. Errou. E aí, mano. Ah, saltar. Salta aqui. E dá um ataque aqui. Toma. E aí, mano. E aí, mano. Nossa. Toma 24 de dano. Na real foi o barril aqui, né? Na real foi só o barril. Tá de boa. Vou usar gelo pra não explodir. Eu tenho essa escolha. Aí. Dá pra saltar aqui? Dá. Tá. É isso. Eu só sobrou aquele. Aff, tu vai tomar. Tu vai tomar, mano. Mano, coitado, velho. Coitado. Um. Dois. E ainda tinha mais dois, velho. Um. Silvio. Distrito. Um. 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 Tá. Um. Um. Vamos lá pegar os itens Desses cobaltos Revelar invisibilidade Que que é isso, mano? Que aconteceu? Que eu perdi e ganhei várias vezes Ah, porque tem mais um invisível Em cima Nossa, eu perdi e recebi Mano Tem um dentro do barril Eles estão dentro do barril, velho Os cobalt estão dentro do barril Estou enchendo a cara lá, mano Enquanto os outros Muito bom, velho Muito bom Ah, eles estão aqui, ó Vocês estão escutando, gente? Vocês estão escutando? Vem todo mundo Volta todo mundo pra cá Que eu vou ter que ficar jogando bola de fogo no barril Pra explodir eles Olha aí, ó Ah lá, viu? Esse aqui ele não vai conseguir Ir lá pegar o bichinho Tá bom Vai lá, mano Mata na flecha mesmo Danada Nossa, falta um aí É, tá bom O que é que tá errando, velho? É isso Olha lá A gente também Vai pegar E um por um Rapaziada Não pode heringar Novinho Acolha Desenho Além disso Qualquer coisa com você? Olha o que o bichinho tava carregando Diário de Cobalt Uma coleção de desenhos A maioria retrata com botas indiferentes Que isso? Que isso? Quem quiser, pausa aí o vídeo Quem quiser ler Caraca, velho Ah, aqui, ó Eles estão no andar de cima Estão no andar de cima Tá bom, sobe aí, Carla Ah, aqui, olha Alergia à magia Emboscada Mano, não sei que bicho é esse Mas eu vou ter que dar um jeito de subir Vai lá, mano Olha lá, eles entraram em combate Mas não Estas botas Tão conseguindo ver em cima do teto Eu tava achando que era os Cobalt ali, mano Mas olha o tanto de condição de invisibilidade Ele tá lotado desses bichos lá Olha, achou tanto Não, já peguei tudo Agora é só pegar esse Cobalt daqui, ó E acabou Peguei E aí E aí Nossa, errou crítico Nossa, errou crítico Aterra já espera Isso aqui é só inconveniente, né, mano Fechou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá pra subir Hum... Por aqui não tem uma portinha? Ah, aqui ó Acho que é pra entrar no templo Cara, vamos ver aqui primeiro Onde que a gente sai Ah, a gente sai aí em cima Tá, ok, ok Aqui não dá pra escalar? Dá não Só saltar Vamos lá, meu povo Ó, os bichinhos eles estão aqui, ó Não aqui Nesse andar aqui, ó Todos eles estão aqui, ó Não sei se vocês estão vendo E eles estão em vermelho, então Já estão ligados, né? B.O. Uma barricada Uma barricada É, a gente vai entrar em combate Não tem o que fazer, né? Mano, esse bichinho ali não salta, mano Vem pra cá Olha aí, mano, como que você não salta? Eu achava que esse bichinho era melhor, na moralzinha Só é engraçado o que ele fala Vai lá Vai lá Ué, deixa eu ver Deixa eu ir com quem manja do assunto Vai lá Vamos lá Vamos lá Que poder está lá antes de mim? Cara, eu tô com receio de pegar esses bichos Vamos dar aquele save maroto Porque a gente já eliminou os Cobalt, mano Pensa ter que matar eles tudo de novo, velho Vai ser mal D, ó Uma maior dor de cabeça Basicamente, à toa, né? O jogo tá salvo Dá pra vir pra cá também, ó Aqui já é entrada? Ah, é Em cima de onde a gente tava Ok Olha, tem uns negócios aqui Umas espadas Criadouro É aqui, ó Tá bom, vamos ver esses bichos primeiro Emboscada? Que que é isso? Ao ser afetado, atacará assim que os inimigos estiverem ao alcance Ele só será notado em um teste de percepção bem sucedido Pior que num... Monstruosidade minúsculo Tá, eles não me viram Mas eles estão em vermelho, mano A opção é só atacar direto Eu errei, mano Usa invisibilidade Vai, filho Usa invisibilidade Vai, filho Corre pra lá Ah, não vou poder usar esses negócios assim Vou ter que só me esconder Posso saltar aqui pra cima, né? Ah, não vou poder usar esses negócios assim Vou ter que só me esconder Tem um aqui, né? Eu posso usar isso aqui... Ah, uma vez por descanso longo É, vou ter que ir nas flechadas neles Caramba, errou, mano Usa poção aí Pô, eu tenho agora aqui, isso Toma! Vem pra cá E ataca É isso Caramba, mano Tem muito Cercou Cercou Tá Mas vamos... Algum aqui que esteja com pouca vida Esse Parece que usar magia em cima dessas coisas É mais problema do que não é Ah, instável Tá, vamos ver Tá reagindo Tá reagindo A magia perto Se tornou instável No início do próximo turno dele Ativa um efeito aleatório Caramba, tem que matar eles então Vai lá, pi Dale Não Ahn... Mano Podia usar esse espaço de magia Eu podia atacar lá alguma bola de fogo, né? E olha, pegava tudo Acho que eu vou fazer isso, hein? Puta, mano Mas depois eu não vou ter pra usar o Jinchunk, né? Mas eu posso usar esse aqui também Caraca, véi Ah, não sei, véi Não sei Mano, eu vou usar a bola de fogo A gente não usou nenhuma vez agora Vamos... Vamos ver como é que ela... Como é que ela é Nossa! Tá fortinho, hein? Banguela tá fortinho Que que é isso? Ele ficou musculoso? E ganhou reflexo Nossa, o outro tá errando, né? A Carla vai ter que usar um Brandeer aqui, ó Pegar o máximo que ela puder Pegar esses aqui, ó Esses três Caramba! Toma! Ah, que que tem pouca vida aqui? Você Toma! Você agora? Ah, é os reflexo Maldito, mano E aí, não errou? Vai, João Tô puto aí, mano Eu sou a Fúria Eu estou morto Eu estou morto Tá certo? Não, eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto Eu não sei Eu estou morto E aí Vou ter que ir na flechada com o Banguela É isso E eu tô achando que tem um invisível aqui na minha frente ainda Nossa, mano, a Carla vai morrer com esse bicho Tá, mano, vai ter que ser um temerário Dá-lhe Uma mão hábil Dá-lhe E dá-lhe Caraca Manda essas poções aqui pra Carla Tu merece, hein, fia Vai lá Toma Toma mais uma É isso Um Brauma Você também merece aí umas poções, fia Lutou bravamente E quase lascou o time Bebe Tá bom Eu tenho um pouco na minha mente e, bem, nada Vamos ver aí Sobre poções e falo animal Oxe, eu não posso descer Tem que pular, mano Vai, pula aí, Banguela Aham, tá Eu acho que eu peguei a receita de, de, da poção Se a gente não pegasse antes, a gente pegava aqui Mano, mas tem muito bicho O que será que ele dá? Ah, o rabo de, do gato O que ele dá pra fazer? Óleo de perdição do mago Tá bom Vamos ver aí os que não estão vazios É isso O que que tem aqui? Registro de queixas Nada demais Tem um Opa Não, não Aqui, ó Ninho de Ah, é o ninho dos bichos Ah, tá Tá bom Eu achei que Achei que era outra coisa Tá trancado Tá Então vai lá Vai aí, Laez Abre aí Dá pra abrir a tranca sem nada? Não De fechador Olha o tanto de bônus que ela tem, véi Nossa, deu certinho Pega aí o ninho dos bichos Vai, abre Tomo de aparência épica Tá ilustrado Ah, tá Por que que isso aqui estaria trancado? Vamos continuar Eu vou botar Vou acender esse braseiro Deve ser Deve ter algum segredo aqui Não Não tem, então Vou levar comigo Calma, acende Vai lá Abre aí a fechadura E vamos ver o que que tem por aqui Boa Abre Acende E leia Tá bom Pega e vamos levar Não tem mais nada aqui Então vamos lá Vamos ir de boinha agora Será que é aqui? Que é a entrada Opa Tem alguém lá embaixo Tem? Ah não Tá em cima Tem alguém em cima Mas não dá pra ver Oh, caramba Aqui eu vou sair aonde? Ah, eu saio num lugar que eu posso subir Ixi Tem um Tem um pessoal morto Acho que é em cima da gente Caramba, mano Esse lugar é muito grande Rapaziada Vamos ver Vamos ver aqui primeiro Criador Talvez tenha uma porta Pra ele aqui Vitral Ah, a gente Terceria pelo vitral Tá Deve ser isso Dawnmaster Versailles Espada longa cerimonial Ela tem luz Dawnmaster Welkin Glory Eu vou pegar É meu agora Eu vou pegar É meu agora É meu agora Hum, cadê ela Espada longa cerimonial Hum Dawnmaster Criador Tá Ela só brilha Se ficar no altar Deve ser Então será que eu tenho que ficar Botando armas Aqui no No altar Eu acho que eu tenho Outra espada Eita Cadê a espada? Pega ela É só o que tiver escrito Cerimonial Então Provavelmente, né Deve ser algum puzzle Deve ser um puzzle Só de armas cerimoniais Caraca, mano Tomei um capote Tomei dano de graça Pra cá Pra cá Opa Abriu fechadura Trinta Ave Maria A gente vai ter que ir Ah, sucesso crítico Algebeira Algebeira Ler No caso do próximo mestre Acho que não vamos conseguir Mas o sangue Está protegido Nós o selamos Com a magia Só um dos nossos Pode tirar o selo E outra pessoa tentar Os muros vão cair E eles não saíram Vivos daqui Se isso acontecer Rezem pelo mosteiro Rosa amanhã Mas não chorem É melhor assim Na morte Uma nova vida Sempre Brasão do mestre Cara, eu vou levar Essa espada comigo Vou levar Não vou deixar assim De De graça Não Depois eu vou deixar Ela até separada Assim pra gente Dá pra vir por aqui Hum Tá Ah, isso aqui era se Se a gente não conseguisse Abrir a porta Talvez Hum Ok Aqui não Vai ter nada de Tão útil Assim pra gente não Vamos vir aqui Ó E a gente vai tentar subir Depois a gente entra No criador Oxe Que que você tá dando a volta? Ah Ela quer subir aqui Vamos subir então Falha em sobrevivência Deve ter alguma coisa aqui No lago No lago Espada longa Enferrujada Enferrujada A dada enferrujada Vamos dar uma olhada Neles Cadê? Seria interessante Se desse um Dano a mais Essas Essas Esses itens Enferrujados Caraca Tem uma águia gigante Era ela que tava falando ali Nossa Tem duas Tão nível 5 Putz Eu não quero matar Esses bichos não Cobalt morto Vamos conversar Com a águia Tudo bem Vamos ver o que ela tem que fazer Vamos ver o que ela tem que fazer E aí E aí E aí Caramba Mano Coitado Vou falar com a mãe Águia E aí E aí E aí E aí Pede faz barulhos estranhos Faz parada Faz parada Pô Ah não Mano Caramba O que ela tem que fazer Aí Aí Cês Me quebra Ah não Queria matar Águia Não 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 Queria Na moralzinha Eu tô chateado Bem 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 Chateado Hum Ai Eu não usei Não vai Dar nada Isso aqui Isso aqui Dá Tá bom Tá bom Vai lá Bichinha Eu vou ascender É isso 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 Melhor Bem Eu vou ascender Ok Karlak É isso É isso Tempo É isso Primeiro Acho que o único caminho para fora está a partir. Estou pronta. Tem mais sangue. Não pode ficar idoso. Coloque-os. Eu sou fúria. Eu sou a morte. Eu sou a morte. Eu não sei o que aconteceu. Não sei. Não dá para mudar nada. Não dá para fazer nada. Não dá. Não dá. Infelizmente. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada, meu povo. Acho que é isso. É a deixa para a gente parar. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Graças a nossa digníssima Tiflin Bárbara travada nas ervas. Nossa, cara. Tá. Vou ter que encerrar por aqui, meu povo. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até então esse vídeo aqui. Não esquece o like. Não esquece o comentário. Não esquece também de se inscrever no canal que não custa nada, beleza? Ó, tem um martelão aqui, ó. Tem um martelo. Olha, martelo bem bom até. Ah, martelo simonial. Para a gente botar lá no negócio. A gente tem que ficar andando por aqui para liberar aquela passagem. Bem bom, bem bom, bem bom. Então eu tinha que ter que matar essas águias de qualquer forma. Bom, meu povo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Beleza? Não consigo estar tocando nenhuma musiquinha para vocês, porque tá bugado. Ih, bugou até o banguela agora. Pronto. Vixe, bugou foi todo mundo. Você tá maluco, bugou geral. Bugou geral. Bugou geral. Olha, não sabia dessa visão aqui, não. Tá bom. Meu povo, muito obrigado por ter acompanhado até o final. Um beijo e um queijo para todos vocês. E eu fui! Tchau!